Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. Vamos rezar assim mais uma vez? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. Com grande alegria nós entramos no ar, Ao vivo pela TV Canção Nova, Nesta hora de grande graça que é a hora da misericórdia. Você que nos acompanha de casa, Já estava ligadinho esperando o relógio bater às 3 horas da tarde, E iniciar a abertura do Terço da Misericórdia. Tenho certeza que seu coração se encheu de alegria, Mas vai se encher de alegria mais ainda, Porque hoje quem está conosco é o Padre Elison, Sabença Padre Elison. Deus abençoe Dani, saudades né? Muita saudade, vamos começar até com o abraço que eu vou representar Padre. Eu tenho tanto abraço para dar ao Senhor, muito. Que bom, graças a Deus. Você que está em casa, que esteve aqui nesse mês de julho, Está aqui ó, estou entregando o abraço que você mandou para o Padre Elison. Bem recebido então. Obrigado, é bom estarmos juntos. E é isso mesmo, Eterna é a misericórdia do Senhor. Experimentamos essa misericórdia agora, E experimentaremos na eternidade essa misericórdia de Deus, Porque é o seu maior atributo. Foi isso que ele deixou revelado para nós, Através de Santa Faustina, E daqui a pouco meditaremos no seu diário, Dizendo que o maior atributo de Deus é a misericórdia. Estamos nesse santuário Dani, Santuário do Pai das Misericórdias, E queremos fazer essa experiência, Da misericórdia do Pai, Que é manifestada em seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que você que acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, Possa experimentar essa misericórdia, Mas todos nós que estamos aqui, Daqui a pouco a Dani vai acolher as caravanas, Que todos façamos essa experiência da misericórdia do Pai. Eu quero desejar que realmente você que está vivendo Alguma situação difícil, Seja de desemprego, Seja de perda de um membro querido da sua família, Eu sei que hoje tem muitas mães que estão chorando A perda de alguns bebês que se foram, Até mesmo a minha filhada mandou Que hoje uma mãe perdeu um bebê. Eu quero rezar por todos aqueles que vivem um luto, Vivem em alguma situação difícil, Que a misericórdia do Senhor possa te alcançar neste momento. Você não está sozinho, Você não está sozinha. Justamente porque aqui no santuário, Está repleto de tanta gente linda, E então eu quero saudar com boa tarde a cada um. Boa tarde minha gente! É bonito de ver qual é esse boa tarde, né Paduelis? Eu não me canso de dizer isso não, Eu não me canso de dizer, Porque é bonito ver esse santuário, Tão repleto de pessoas aqui. Hoje me perguntaram se eu estava bem, Padre. Eu disse assim, estou bem, Mas hoje eu estou melhor ainda. Porque além desse santuário estar cheio de gente querida, Que reza conosco todo dia, Minha família está aqui também, Fica de pé, Leandro, Marília, Lorena e a Helena. Olha lá, olha lá, Que lindo, gente! Minha família, Meus irmãos! Que coisa linda! Graças a Deus, eu estou muito feliz. Os verdadeiros padrinhos da Helena. E o senhor também. Eu também, mas ali estão os padrinhos. É o Leandro e a Marília são os padrinhos, E o Padre Velho são os padrinhos de consagração. Isso Helena, tchau Helena! Graças a Deus, é muito bom apresentar para vocês, Porque eu sinto vocês como da minha família também. E é tão bom, é tão gostoso ver cada um de vocês aqui no santuário, Dizendo assim, Olha, eu rezo com você todo dia, Meu coração se enche de alegria, Porque eu sinto vocês como da minha família também. Como aqueles que estão todos os dias rezando e intercedendo. Você que está em casa e ficou com vontade de vir para cá, Se programe, venha mesmo, é muito bom. Eu vou saudar aqui as caravanas, E à medida que eu for falando a cidade, Vocês podem ir dizendo aí. Mas antes, Padre, Vamos já falar o número do diário que nós vamos meditar hoje? Porque quem está em casa, quem está aqui também, Pode pegar o seu diário de Santa Faustina, Abrir o parágrafo que vamos meditar hoje, é o número? 1.405 1.405, enquanto você pega, Eu vou saudando as caravanas que estavam em casa, Acompanhando de casa, E hoje veio ao vivo aqui. Estão ao vivo aqui conosco. Cadê o pessoal da Penha e Mafra, Santa Catarina? São Martins, Santa Catarina, Curvelo, Minas Gerais. Pode ir dizendo, diga assim, Eu, isso. Acre, cadê o pessoal do Acre? 58 pessoas. São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. Porto Velho, cadê o pessoal de Porto Velho? 50 pessoas. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Oba, Vila Velha, Espírito Santo. Cadê o pessoal de João Molevar, de Minas Gerais? Cadê o pessoal de Batias de Baixo? É isso? Santa Catarina. Também, Manhoaçu, Minas Gerais. Aqui. São José do Rio Claro, Mato Grosso. Guarapuava, no Paraná. Cadê o pessoal de Guarapuava? O Ironi já esteve aqui. Eu quero mandar um abraço também para o irmão do Ironi, a cunhada, que trouxeram vocês. Toda a caravana. 105 pessoas de Guarapuava, no Paraná. Sejam muito bem-vindos. Também da cidade de Unaí, Minas Gerais. Cadê o pessoal de Unaí? Essa daqui, para ver se eu me ajudo aqui. Araçoiaba, é isso? Araçoiaba da Serra, São Paulo, é isso? Cadê o pessoal aqui? Cadê vocês? Está ali. Está aqui, ali. Bem-vindos. Estou representando. Graças a Deus. Brasília. Tem também de Januária. É isso mesmo? Januária, Minas Gerais, não é isso? Iguapé, Minas Gerais. Bem-vindos. Também tem uma caravana aqui com 50 pessoas de Ribeirão Branco, Paróquia Bom Jesus. Cadê vocês? Deus abençoe. Dani, muitos aniversariantes. Oh, beleza. Eu não sei se eu vou conseguir mencionar todos, mas de maneira muito especial. Oi? Campinas. Mas vamos fazer no 3, então? Vamos. Eu acho que faltou isso. Faltou, sim. Nós queremos saber qual cidade você veio. Porque teve cidade que nós falamos o nome e não gritou eu. Então agora nós vamos saber. No 3. Se eu e o padre não entender, você não se importa. Mas o pai das misericórdias vai entender. Ele escuta. E você? De que cidade você veio? Ainda! Vamos aplaudir uns aos outros. Acolhendo-nos isso. Então vamos lá. Os nossos aniversariantes. Vamos tentar mencionar alguns aqui. 58 anos de matrimônio do Homero e da Celina. Onde eles estão, por favor? Aqui. Parabéns. 11 filhos, 25 netos, 24 bisnetos. Parabéns. Deus abençoe. Também em ação de graças pelo aniversário de Terezinha Vital Pavão. Ela tem 86 anos. É do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Parabéns ali. Vamos aplaudir, gente. Temos que aplaudir com alegria. São tantos pedidos que estão até caindo da mão aqui. Mas vamos conseguir, né, Dani? Em ação de graças ao aniversário da Fernanda Kelly. Parabéns. Deus abençoe. Você, Ida? Aqui, ó. Aniversário de um ano de casado. André e Carla. No dia de hoje. Cadê vocês? Cadê? Lá atrás. Lá atrás. Deus abençoe. Estão aqui presentes. Também eu recebi agora mesmo um agradecimento pela volta à vida. E um grande livramento. Ela trouxe aqui para mim. Só faltou o nomezinho dela aqui. Mas levanta a mão. A senhora me mostrou a cicatriz dizendo. Aqui, ó. Um grande livramento. Caiu um armário na cabeça dela. Eram três horas da madrugada. E pela graça do Pai das Misericórdias. Ela está aqui hoje para dar o testemunho. Graças a Deus. Tem aniversariante aqui também, padre. É a Regina Lúcia Marques. Cadê a Regina? Fica de pé. Aqui, dona Regina. Completando 73 anos. Parabéns. Deus abençoe. Ela veio agradecer. Escreveu tudo para nós aqui. Tantas graças recebidas, viu? Nós agradecemos muito pela presença. E vocês virem celebrar aqui na Canção Nova. Há aniversário de casamento também. 28 anos de casados de Luiz e Elisete. Estão aqui. Nossos parabéns para vocês. Também 41 anos de casados. O Lorival e a Suele. De Governador Valadares, Minas Gerais. Parabéns. Deus abençoe. Também o Lima Cordeiro Salles. Ele é do Maranhão e está visitando o Santuário do Pai das Misericórdias. Juntamente com a Heloísa, a Camila e a Helena. Deus abençoe. Bem-vindos ao Santuário do Pai das Misericórdias. Aniversário também de Juciara Paulino. Ela está aqui. Parabéns para você também. Está ali. Deus abençoe. Vamos aplaudi-la. Deus abençoe. Parabéns. Temos também um aniversariante completando 15 anos. Cadê a Gabriela Vieira Nunes de São José, Santa Catarina? Fica de pé. Levanta. Ali. Parabéns. Deus abençoe. Completando 15 anos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Pede para rezar pelos seus avós doentes. Evanira e José Horácio. Também aniversário de 32 anos de matrimônio. Sir de Leide Lima e Dilma de Itapeva, São Paulo. Estão aqui. Cadê? Parabéns. Deus abençoe. 32 anos. Que beleza. Também a graça alcançada. Leandra do Rio de Janeiro. Foi para o hospital com crise de bronquite. Chegando lá, os médicos viram que ela está com cisto. Muito grande. Foi operada logo em seguida. Agradece a Jesus por este milagre. Leandra do Rio de Janeiro e o esposo André. Estão aqui? Levanta a mão se estiverem aqui. Chegou aqui para nós essa graça alcançada. Hoje também temos mais aí, padre. Temos sim. Nós falávamos o especial hoje. Isso. Não podemos esquecer. 39 anos de matrimônio do Pedro Alves e da Maria de Lourdes. Deus abençoe. São... Não dá para ver o nome da cidade aqui, mas são do sul de Minas. Parabéns. Também a senhora Maria Judite, 92 anos. Se estiver aqui também, nossos parabéns para ela. Deus abençoe. Amém. São muitos os pedidos, padre. São muitos. Hoje... Mas tem um especial. Tem. Esse especial nós queremos falar agora justamente porque hoje nós celebramos São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora. Eles que com grande amor cuidaram da Virgem Maria e nós queremos nesse dia celebrar e agradecer pelos nossos avós. Eu quero começar mandando um abraço então para minhas duas avós. A avó Esmeralda, a avó Maria, lá em Barbacena acompanhando. Bença, avó. Nós queremos pedir hoje a bênção sobre as nossas avós, elas que nos deram tantas vezes as bênçãos. Também para o meu pai e para a minha mãe, que são os avós da Lorena e da Helena. Os parabéns para eles. Vamos mandar um abraço para o Jatair, padre. Vamos mandar um abraço para o Jatair. Então para a minha avó, Ironildes, mais conhecida como Dona Finha. Meu avô, o Senhor José Lopes. Quero mandar também o meu abraço para a minha mãe e para o meu pai, que são avós. Parabéns, Deus abençoe. E agora nós queremos que todos os avós possam ficar de pé, aqueles que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E vamos aplaudir os nossos avós. Isso, vovô e vovó, parabéns para vocês. Pais duas vezes, né? É assim que falam, né? Isso mesmo. Nós dedicamos hoje, permaneçam de pé. Hoje nós dedicamos a nossa oração. Nós dedicamos o nosso carinho para vocês. Nós dedicamos para vocês as bênçãos do céu nesse dia. As bisavós também. Nós queremos dedicar a vocês com grande alegria. Quem está em casa, que é vovô, que é vovó, fica de pé também se puder. Porque nós queremos, Leozinho ali, vôzinho. Nós queremos dar os parabéns para vocês. Mais do que isso, colocar a nossa oração. Vocês que rezaram por nós, isso mesmo, antes disso, mas vamos segurar o terço, padre, sabe por quê? Nós queremos dedicar a nossa oração, porque vocês rezaram por nós muitas vezes. E nós queremos retribuir hoje, de maneira muito particular e especial, rezando por vocês. Nossos avós, nossas vozinhas, nossos voos, nós colocamos todos aqui. Vamos agora meditar? Vocês podem se assentar. Muito obrigada pela presença. E vamos ouvir agora a meditação do diário de Santa Faustina. Parágrafo 1405. Santa Faustina falando da uma experiência que ela teve com o Senhor Jesus Cristo. Ela relata assim para nós. Quando ia subindo a escada, à noite, de repente me envolveu um estranho desânimo para tudo o que é de Deus. Então ouvi Satanás que me dizia, nem penses nesta obra. Deus não é assim misericordioso como o dele estás falando. Não rezes pelos pecadores, porque mesmo assim eles serão condenados. E por essa obra da misericórdia, tu mesma estás te expondo a condenação. Não fales nunca dessa misericórdia de Deus com o confessor. Aqui a voz se transformou na figura do anjo da guarda e repliquei, sei quem és, o pai da mentira. Fiz o sinal da cruz e esse anjo desapareceu com grande ruído e raiva. O que eu quero destacar para nós nesse parágrafo que Santa Faustina relatou para nós aqui em 1405, é esse desânimo que ela vivia para tudo o que é de Deus. Tantas vezes na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada cristã, também nós desanimamos. Quem já desanimou aqui, levanta a mão. Todos nós vivemos essa experiência. Muitas vezes desanimamos, seja pela nossa preguiça, pela nossa acomodação, pela nossa tibieza, pela nossa carne, por conta do nosso pecado. Muitas vezes desanimamos por conta de realidades do mundo, pessoas que nos desanimam. Mas hoje Faustina, Santa Faustina está relatando um desânimo onde Satanás estava tentando ela. E muitas vezes nós somos tentados pelo demônio. Muitas pessoas acham que ele não existe, mesmo que nós não o vejamos, é real. É real as suas astúcias, é real as suas seduções, as suas ciladas para nos tirar de Deus. E nós precisamos lutar. Lutar principalmente com a oração, não desanimarmos jamais, porque seremos tentados a não buscarmos mais o Senhor. Seremos tentados muitas vezes quando nós rezamos e não encontramos respostas que nós quereríamos. Às vezes nós abandonarmos a oração, abandonarmos a igreja, abandonarmos a Santa Missa, abandonarmos a espiritualidade com a Virgem Maria, nós não podemos desanimar. Satanás quer exatamente colocar no nosso coração esse desânimo para nós não mais buscarmos a Deus. Deus, hoje, o que eu estou desejando para você e o que Deus quer falar ao seu coração? Ânimo, coragem, sempre em frente. Se você estava caído, se você estava caída, é hora de se levantar. É hora de realmente buscar as forças em Deus e continuar a sua caminhada cristã. Porque o que você está vivendo pode ser uma tentação demoníaca, para que você não busque mais a Deus. E como Santa Faustina estava relatando aqui, o demônio colocava no coração dela para ela não falar sobre a misericórdia. O demônio colocava no coração dela para ela não rezar mais pelos pecadores. Quais são as intenções que você tem apresentado? Muitas vezes o demônio vai dizer, não reze mais por essa pessoa, não reze mais por essa situação. Já é perdido, você não vai ganhar essa causa. Hoje, nós queremos com toda a fé, com toda a devoção do nosso coração, realmente reconhecermos. O nosso Deus é poderoso. E Santa Faustina se livrou daquela tentação de Satanás, fazendo o sinal da cruz. Nós aqui faremos muito mais. Nós faremos o sinal da cruz, mas nós rezaremos também o texto. Nós estamos diante de Jesus, que hoje vai nos ajudar a vencer todas as tentações que o demônio tem colocado na nossa vida para nos desanimar da nossa caminhada cristã. Amém. Vamos então rezar o terço. Vamos ficar em pé. Apresentamos, como o padre disse agora, especialmente essas intenções que você está desanimado de rezar. Rezamos pela conversão dos pecadores, pelos agonizantes e aflitos desta hora. E por todos os cristãos perseguidos. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Graças a Deus. Muito bom rezarmos o Deus. Você já permanece em pé? Dá um abraço em quem está do seu lado. Nós vamos ficando por aqui, mas nos encontramos com a graça de Deus na segunda-feira. Segunda-feira estuda conosco, Padre. Segunda-feira nós pedimos que vocês rezem pelos Padres a canção nova. Iniciaremos o nosso retiro. Até quinta-feira, se Deus quiser. Então nós nos encontramos com a graça de Deus. Ficamos por aqui dizendo sempre. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.